e ele se volta para os inimigos e fala vocês não são das minhas ovelhas eu vou dar a minha vida pelas ovelhas e um dia elas ouvirão a minha voz e crerão em mim e vão me seguir então quando ele fala que dará a vida pelas ovelhas, temos que levar isso em conta e ele aponta para os inimigos e fala vocês não são das minhas ovelhas bom, está bem evidente isso aí que ele tem um grupo específico que ele veio resgatar e que o arminianismo não distoa disso o arminianismo fala de um grupo específico Jesus veio para honrar por quem? pelas ovelhas, por aqueles que ele escolheu então vamos lá dizer que Jesus morreu apenas por um grupo na minha opinião esse texto lá do todos se é judeus e gentios então obviamente são todos mesmo todas as pessoas, judeus e gentios quando a gente fala na bíblia judeu e gentio é uma desinência para todas as pessoas judeu é judeu o resto é gentio então quando você fala judeu e gentio é todos não necessariamente então quem cita um que está fora de judeu e gentio não, não, não é essa a questão mas tem alguém? claro que não quando eu falo assim claro que não esquece a sua teologia por um minuto quando eu falo o seguinte judeus e gentios tomam água tem algum ser humano que está fora disso? claro, beber água é outra coisa não, não é água eu estou falando assim tem alguma pessoa que escapa do judeu e gentio? isso é o ponto mas necessariamente não é assim quando eu falo assim olha Jesus morreu por pessoas como falo em Apocalipse por exemplo fala assim olha Jesus morreu por homens de todas as raças, tribos, línguas e nações significa que ele morreu por cada homem de cada raça, tribo, língua e nação? significa por conta de Hebreus capítulo 2 significa apenas que ele morreu por homens que pertencem a todas as raças, tribos, línguas e nações é isso que significa o mundo Hebreus 2, 9 se liga aí o pessoal que está acompanhando aí o debate todo mundo, vamos lá vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos Jesus por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem aqui não está nem no plural para falar todos os homens significa uma nação não está no singular cada homem que Jesus provou a morte por cada ser humano por todo homem em minha opinião eu não quero parecer enfim esse texto é muito claro qualquer pessoa qualquer pessoa que ler esse versículo ele vai olhar para esse texto e eu pergunto assim Jesus morreu por quem? ele vai dizer por todo ser humano por todo homem porque é o que está escrito no texto então quando eu digo que a a ideia de que Jesus não morreu por todos ela é uma teologia uma área da teologia essa teologia calvinista mas não é bíblia a bíblia diz que ele morreu por todos e a bíblia diz que ele morreu por todo homem todo homem quanto a ideia do calvino é muito mais capaz do que armínio é é uma boa é uma boa é uma boa uma boa discussão mas como a maioria das pessoas que ouvem são leigas nesse assunto parece que o calvino ele é de uma classe e o armínio de outro período do tempo por exemplo não eles são praticamente não são contemporâneos porque um existiu o outro estava vivo mas não são próximos de idade mas eles são contemporâneos não é que o calvino escreveu o negócio e 300 anos depois ah não na época do armínio era muito complicado porque a escolástica não eles são da mesma o mesmo período histórico por exemplo o século é ali é ali século 16 é assim você está entendendo então classificar um em detrimento do outro não sei se é o caminho para a gente era melhor a gente tratar aqui do que a bíblia fala mas é eu tenho a minha preferência pessoal então por exemplo nem calvino nem armínio para mim o grande exegeta o grande nome do século 16 é o lutero o calvino não chega na metade da capacidade técnica e acadêmica do lutero você está entendendo na minha opinião eu nem acho que o calvino teria a competência exegética para comparar-se com Martinho Lutero mas como não é o assunto eu queria debruçar aqui no texto aqui Jesus Cristo morreu por todo homem quer dizer cada pessoa qualquer teologia que te desdizer o que está escrito aqui na minha opinião tem que ser olhada com cautela e ninguém vai desdizer o que está escrito aqui só corrigindo só corrigindo rapidinho armínio tinha quatro anos de idade quando o calvino morreu é verdade é isso aí eu não sabia a idade exata mas eu sabia que era o contemporâneo mas de longe calvino morreu em 1564 o armínio nasceu em 1609 não ele morreu em 1609 ele nasceu em 1560 então ele tinha quatro aninhos de idade quando calvino morreu então eles nunca se conheceram mas assim depois da morte de calvino o ambiente intelectual foi transformado totalmente então não é questão só de pertencer ao mesmo século e tudo mais houve uma mudança gigantesca no ambiente intelectual e armínio pertence a esse ambiente intelectual que nós chamamos da história de escolasticismo protestante no escolasticismo protestante a tônica da exegese bíblica não era tão grande como na época dos humanistas bíblicos Lutero era um humanista bíblico concordo que foi um grande exegeta calvino era um humanista bíblico um exegeta sem igual agora Calbarte o maior teólogo do século XX ele disse que Calvino era uma cachoeira o cara tinha uma produção exegética fantástica o método exegetico de Calvino ele é insuperável inclusive os grandes exegetas de hoje dizem olha o método de Calvino de exegese é simplesmente insuperável por quê? porque a busca dele é pela voz do autor o que o autor quis dizer com a intenção autora ele busca isso por meio de vários elementos elementos gramaticais elementos contextuais elementos históricos então o cara era um monstro o cara era um gênio Calvino era um gênio Lutero teve seu papel mas Lutero não tinha nem formação intelectual do mesmo nível de Calvino Calvino era um gênio uma pessoa insuperável quando ele morreu o Papa disse eu queria ter um servo como esse cara o Papa disse isso então é um nível diferente Lutero e Calvino é bem diferente não desmerecendo Lutero mas enfim voltando para a palavra a todos aí esse texto aqui foi escrito para quem? Hebreus Hebreus foi escrito para quem? para quem? para Hebreus para judeus quando o autor bíblico fala que ele provasse a morte por todo homem ele está com isso querendo quebrar o exclusivismo judaico porque o judaísmo acreditava que a salvação era só dos judeus tanto que o grande problema dos leitores de Hebreus é que eles estavam apostatando para voltar para o judaísmo crendo que a salvação era só para judeus então havia uma série de problemas ali de apostasia de abandono da fé o autor de Hebreus tinha que lidar com isso tudo e em virtude inclusive dessa visão exclusivista judaica ele fala assim olha não Cristo provou a morte por todo homem e todo homem não é cada indivíduo tanto que no versículo seguinte ele diz o seguinte no versículo 10 porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem conduzindo muitos filhos a glória ele está pensando num grupo específico e esses muitos filhos que ele fala são homens de todas as raças tribos línguas e nações o apóstolo Paulo usa também a palavra todos no capítulo 1 de Colossenses no versículo 28 ele fala o seguinte o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo todo homem é cada indivíduo coitado apóstolo Paulo como é que ele ia ensinar todo homem advertir todo homem e apresentar todo homem perfeito em Cristo se todo homem significa cada indivíduo então esse versículo não faz o menor sentido então mais uma vez nós temos que entender a palavra todo dentro do seu uso neotestamentário eu não posso trazê-la para o ambiente presente para o seu significado semântico e suas limitações semânticas dentro do português e entender que o novo testamento dá um uso mais mais abrangente essa palavra às vezes às vezes estreitando o seu significado outras vezes não às vezes usando de forma intercambiável com a palavra muitos isso é normal então não dá mas César é grancorado pelo que eu estou vendo então é uma a diferença é uma interpretação da palavra todos e quando significa não somente isso não é só na palavra todos mas é a meu ver a lógica da coisa é óbvio que como qualquer palavra a palavra todos como qualquer palavra ela precisa ser entendida à luz do seu contexto primário por exemplo esse texto que ele usou de Coríntios Colossenses desculpa o qual nós anunciamos advertindo a todo homem é óbvio é claro no texto que não está escrito aqui que são todos os seres humanos mas é todo homem que Paulo que teve contato com Paulo nós anunciamos advertindo a todo homem ora é óbvio aqui no texto que todo é todo aquele com quem que ouviu Paulo pregar ok mas o texto que eu disse que eu mencionei aqui há pouco lá em Hebreus ele é muito claro pastor ele é muito claro por quê? porque o senhor quer o senhor quer que seja assim o que acontece o senhor está observando o texto com a sua lente ele é muito claro ele é muito claro porque ele diz que vemos todavia que aquele por um pouco tendo sido feito menor que os anjos Jesus por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus promovasse a morte por todo homem ou seja está falando que o sacrifício de Cristo foi universal foi para todos os seres humanos e aí o senhor vai respondendo no próximo versículo está a resposta que tem lá o todo porque convém aquele cuja causa é muito muito óbvio fica claro que não tem muitos aqueles que receberam esse sacrifício que não são todos que recebem não são todos que recebem então dizer que Jesus Cristo não morreu por todos é uma e outra isso tem um outro problema na minha opinião no calvinismo que eu acho complicado que Deus também não ama todos então o calvinista não só crê que Jesus não morreu por todos aqui não ama não ama não ama todos Deus ama eleitos ele não ama todos o que para mim a pessoa que diz que Deus não ama todos na minha opinião é uma fala divorciada da Bíblia porque é muito triste ver pessoas que foram chamadas para pregar o Evangelho negando que Deus ama todos os seres humanos a Bíblia tem mais textos que falam do amor de Deus do que textos que falam da eleição pelo menos dezenas de vezes mais textos que falam sobre o amor de Deus do que textos que falam sobre a eleição em 1 João capítulo 4 versículo 8 diz assim conhece Deus porque Deus na sua essência é amor e aí essa teologia essa soterologia calvinista então por exemplo primeiro Deus não morreu por todos segundo Deus não ama todos Deus não ama todas as pessoas então um Deus que não ama alguém precisa conhecer o Deus verdadeiro que o Deus verdadeiro é amor a essência de Deus é amor é impossível que Deus não ame por causa da sua própria natureza é da natureza de Deus amar se ele é amor é da natureza de Deus amar é impossível que Deus não ama mas e os não eleitos então é uma outra discussão então na minha opinião essa conta não fecha e de novo o próprio Calvino ele não escreveu esses cinco pontos esses cinco pontos foram feitos depois do Calvino depois da foi uma organização em cima das ideias depois da morte do Calvino enquanto ele fala não mas eu acho que o Calvino é mais capaz do que o Lutero lembrando que o Lutero era doutor era tradutor de bíblia de grego de hebraico e tudo mais entende então mas aí tinha um momento que o pastor estava falando bastante eu queria interromper eu não quero fazer isso com ele também então pode falar pastor por favor me perdoe se eu passei da medida e depois eu quero colocar uma outra questão que é se a eleição ela está condicionada à vontade de Deus ou à vontade do homem tá bom é assim sobre essa questão do amor o que acontece no calvinismo é a manutenção de uma tensão teológica que é insolúvel qual é essa tensão teológica insolúvel o calvinista ele afirma o seguinte olha Deus ama Deus é amor o seu amor é infinito e ele ama o ser humano de modo infinito ele ama suas criaturas de modo infinito ele é amor o pastor leu aí o texto que fala que Deus é amor mas existe também na Sagrada Escritura existem textos que se chocam com isso aparentemente nós não sabemos como lidar com essas coisas por exemplo um exemplo só aqui provérbios 16,4 olha só esse texto fala assim o senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade como é que é isso? Deus fez o perverso com objetivo para o dia da calamidade em Romanos no capítulo 9 ele fala o seguinte ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro ou seja a humanidade fazer um vaso para honra e outro para desonra e ele prossegue o que diremos pois se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição o texto aqui fala que existem homens que foram preparados para a perdição e são chamados de vasos de ira então o que acontece surge aqui então na mente calvinista um paradoxo e esse paradoxo o que o calvinista faz ele fala eu não sei lidar com isso então como ele reage a isso ele fala bom eu vou rejeitar esses textos aqui ou vou aplicar uma releitura sobre esses textos não nós temos que aceitar os textos como são provérbios 16 4 esse outro texto aqui outros textos que nós podemos elencar que mostra Deus colocando pessoas para serem destruídas tudo isso aí está presente lá nós temos que aceitar as duas coisas com branda docilidade e dizer olha eu sei que Deus é um Deus amoroso eu sei que o seu amor é infinito mas em Deus existe também uma ira infinita e uma justiça infinita e elas se harmonizam de um jeito na sua mente que eu não sei harmonizar por quê? porque Deus não é um homem grandão Deus não é um ser humano grandão ele é um espírito com uma mente insondável inescrutável eu não sei como essas coisas se harmonizam na sua mente mas ele não ama todos de modo eletivo a bíblia fala inclusive que a ira de Deus permanece sobre aqueles que rejeitam o filho a ira de Deus permanece sobre os incrédulos os incrédulos eles são chamados de filhos da ira então como eu harmonizo isso? ele ama e ao mesmo tempo ele considera os incrédulos filhos da ira e tem ódio contra eles ele fala eu amei a Jacó e odiei a Esaú e ele faz tudo isso como essas coisas se harmonizam nele o que nós respondemos? nós respondemos olha essas coisas se harmonizam em Deus mas ele não revelou a nós como elas se harmonizam mas as duas são verdadeiras o arminianismo ele tira um lado ele fala não esse lado aqui tem que ser reinterpretado para se ajustar a questão do Deus amoroso nós entendemos que isso é uma é uma forma desonesta desculpe pastor é uma forma inadequada vai de tratar o texto bíblico o texto bíblico fala Deus fez vasos para a ira Deus fez homens preparados para a perdição comece o seu destino preparado e domine as técnicas para a criação de qualquer tudo que possa se orgulhar acredite e consiga esse objetivo o link na descrição